Ainda há pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem a tona, sua ira é intensa. E você deseja saber, se há algo que possa acalmar outra vez. Os pássaros, a lua cheia e todo o céu leitoso, e todas as formas da natureza. Mostravam, a grandeza do mundo, em lágrima. Condenado, como Ulisses, e como Priamius, morto com seus companheiros. Mordo, vocês, companheiros. Mordo, vocês, companheiros. Mordo, apareceu. No momento, em que a lua iria se elevando. E todo branco, forma a imagem do homem. Ainda pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem a tona, sua ira é intensa. E você deseja saber, se há algo que possa acalmar outra vez. Música Os pássaros, a lua cheia e todo o céu leitoso, e todas as formas da natureza. Mostravam, a grandeza do mundo, em lágrima. Música Condenado, como Ulisses, e como Priamius, morto com seus companheiros. Música Música Morto com seus companheiros. Música 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 Apareceu. Música No momento, em que a lua iria se elevando. Música Música E todo branco, forma, a imagem do homem. Música Música E você deseja saber Se há algo que possa salvar outra vez